Música É através de uma pesquisa de doutorado que ela aproximou dois países, Brasil e Peru. Eu converso hoje com a pesquisadora Ana Cláudia Trierweiler. O Palavra Aberta já está no ar. Música Ana, quando você buscou o curso de letras com habilitação em espanhol, qual era o teu interesse imediato? Na época que eu fiz o vestibular era habilitação português e espanhol. A gente tinha ainda essa dupla habilitação. Eu me interessava pelo alemão também, por uma coisa de descendência. E a gente acabou não aprendendo o alemão na infância e ficava cada vez mais difícil. Mas queria retomar as raízes e eu fiquei muito em dúvida. Alemão ou espanhol? Não. Português e espanhol, eu acho que línguas que se aproximam. Eu vou ter um mercado de trabalho interessante. Porque também na época tinha um movimento entre colocar o idioma ou espanhol nas escolas públicas. Um movimento nesse sentido. Vai ser um curso interessante, vai abrir bastante mercado de trabalho e o português também. E tem todo o Mercosul, toda a Argentina, Uruguai. Mas na época não pensava em tão longe assim, até o Peru. Mas não tinha uma perspectiva pontual. Também tinha 20 anos. E também ingenuamente pensava, é muito próximo, vai ser fácil. Mas a gente esquece que tem toda a parte de literatura, não só gramática e idioma, mas tem toda uma parte cultural. Eu aprendi isso na universidade, são quatro anos de graduação. Toda a parte de português, que é um mundo. A gente ainda tem toda a parte de literatura portuguesa e brasileira. E depois toda a literatura de língua espanhola. Que isso também tem a parte da Europa e a parte de Latinoamérica. É uma coisa muito vasta, então. É. Eu ingenuamente, no momento eu não percebi a dimensão. E a similaridade do idioma, que parece similar, até pelo fato de algumas palavras serem semelhantes, mas muitas vezes tem um significado muito diferente. É por isso que acaba confundindo, né? É o significado, né? E a gente tem até muitas bromas que se dizem em espanhol, muitas piadas, né? Em cima disso, porque são tão próximos e alguns muito diferentes. E o significado, ele... E até hoje, eu já trabalho com espanhol e falo idioma há mais de dez anos, mas até hoje ainda me envolvo em alguma dessas pegadinhas do idioma. Ainda me envolvo. E quando eu fui morar fora em um país de língua, no Peru, no caso, de língua espanhola, eu ainda ficava na frente da TV, nos programas de humor, principalmente, de humor, e olhando assim. E todo mundo ria, e a minha risada era... Via depois. Tinha um delay. Então, eu ficava ainda... Não entendia, porque não é para entender uma piada de um país, você tem que estar inserido culturalmente. Sim. E daí envolve a política, e não tem essa preparação. Então, não é só o idioma a barreira. É a barreira cultural. E aí eu comecei a entender certas coisas que depois eu fui usar a minha pesquisa, em toda a minha vida acadêmica, né? Agora, em quatro anos, é possível aprender a falar o idioma? Não. Primeiro, você tem que aprender e ficar inserido dentro da cultura. Então, seria falso. Você pode aprender a gramática, pode aprender o uso de algumas colocações, de algumas palavras, frases. Você pode ler tranquilamente, interpretar textos, mas, inserido culturalmente, você é como um analfabeto cultural, né? Porque não tem como, em quatro anos, você se inserir numa cultura espanhola, numa cultura que a Espanha é um outro mundo, né? Com todas as suas peculiaridades, né? E depois numa cultura peruana, e numa argentina, e numa uruguaia, e no... É possível ficar numa situação confortável, né? Sim, com o idioma, sim. Mas, assim, eu só fui adquirir o idioma depois que eu fui viver no país, morar. Eu acho que aí tu adquiri o idioma na sua forma completa, que não é só o idioma, né? É a cultura. Vivendo o cotidiano também, né? Vivendo o cotidiano. E depois terminou a graduação, e você resolveu continuar estudando, e chegou no doutorado. E na hora de escolher o que vai fazer como tese de doutorado, você escolheu um poeta peruano. Peruano. E por que ele? Pelo texto, pela obra, a influência de vários, vários, vários fatores. Vários fatores. Principalmente o fator emocional. Eu já tinha uma ligação com o país, com o Peru, por um laço sentimental, né? Meu marido é peruano, e eu já tinha visitado muitas vezes o país, a família, né? E eu vou mentir se eu disser, não, foi uma escolha completamente acadêmica. Não, foi uma escolha também sentimental. Ele nasceu em 1892, o nome dele é César Abraham Vallejo Mendonça. Ele nasceu em Santiago de Tchuco, que é uma cidadezinha nos Andes peruanos, e morreu em Paris, em 1938. E por que especificamente esse poeta? Tem alguma coisa a ver com o marido também, não? Não. Aí foi... Diversas escolhas, né? Essa parte também da obra que você tem domínio público, a obra que já está em domínio público, né? Que a facilidade de você pesquisar, escrever a respeito, é outra. Você não precisa ficar buscando autorização da família, etc. Quantos anos precisa para ter um... 70 anos. 70 anos após a sua morte? Isso facilita bastante. Facilita muito. E, na verdade, também, essas poesias também... Precisa existir uma interação, uma admiração pela obra e pela pessoa para poder estudá-la ou não? Ingenualmente, eu acreditava que não. Que você pode admirar a obra sem envolver a pessoa, o homem, né? E, em alguns casos, até melhor que não envolva, porque às vezes não compactua politicamente com as ideias daquele personagem, né? É muito criticado no meio acadêmico que você se envolva também com a biografia do teu foco de pesquisa, do teu escritor. Mas eu optei por me envolver. É uma opção também do investigador. E, depois de conhecer a cidade onde ele morou, eu realmente não podia mais voltar atrás. Era uma pesquisa que, naquele momento... Tem dois momentos da minha pesquisa. Se você vai falar quatro anos, quatro anos é muito tempo. Não. Quatro anos é pouquíssimo tempo. Porque você vai começar a estudar uma literatura que você não conhece nada. Ou conhece pouco o que você leu aqui, ou participou de um congresso, uma coisa assim. Mas é como se você estivesse no primeiro ano do colégio. Então, você vai começar a estudar. Cada vez que vai estudando, vai aparecendo mais coisas e tem essa vontade de investigar mais. E você acabou fazendo uma coisa certa, né? Que, a princípio, não precisaria, no momento da pesquisa, ir a fundo, em campo, realmente, saber onde ele viveu, como é que era a cultura, por que ele usava aquelas palavras. Mas você fez. E fez uma pesquisa em campo de muito tempo e ainda está fazendo. Mas eu quero que você conte isso e muito mais depois do intervalo. A gente volta já. E seguimos a conversa. A conversa com a pesquisadora Ana Cláudia Trierweiler. Falamos da pesquisa com o César Valerro, né? Assim que se pronuncia? Valerro. Valerro. Ele era peruano. Por que ele saiu dos Andes, do Peru, e foi embora para Paris? É, tem um longo percurso. Ele saiu de Santiago de Tchuco, ele viveu, foi a infância e a juventude. Foi estudar em Trujillo, que é uma cidade da costa, já peruana, saindo da serra, da costa, onde tinha o recurso, né? De uma universidade, um pouco mais de recurso. E tentou também a sorte, como se diz, a vida literária em Lima. Mas não foi aceito. Em Lima, ele foi, por ser provinciano, por ser da província, né? Com os traços indígenas muito marcados. Tinha um preconceito muito grande nessa construção, né? De toda essa... Como é que eu vou te dizer? Ser indígena no Peru, na época, era ser um excluído social. Tem um preconceito muito grande nesse sentido. E que ainda segue, mas hoje com menos intensidade. Mas ainda segue. E a opção de Paris, ele sempre teve a vontade. Eu acho que também na época, na década de 20, Paris era a cidade cultural mundial, a cidade de todos queríamos, escritores, poetas, pintores. Então, era um desejo dele. Mas ele, financeiramente, não tinha a menor condição de realizar isso. Depois da publicação de um livro dele em Lima, do último livro dele, Trilce, então ele consegue, com os amigos, e consegue o dinheiro para embarcar num navio de terceira classe, rumo à França, à Paris. E foi lá que ele morreu também? Morreu em Paris também. Ele viveu 18 anos no total em Paris. Ele esteve exilado em alguns momentos na Espanha, por perseguições políticas, por opção política dele, de esquerda na época. Então, ele também viajou para a Rússia, para Moscou. Mas a maior parte do tempo ele viveu em Paris. Casou em Paris. Uma dificuldade também, né? Casou com uma francesa? Casou com uma francesa. A dificuldade da língua, a dificuldade financeira. É por isso que muitos artistas na época, é uma dificuldade até hoje que o artista muitas vezes tem, de viver, né? Porque tem que se manter, tem que ter uma estrutura econômica, e nem sempre tem a valorização, né? Não, em vida ele não teve. Em vida ele não teve nenhum tipo de valorização, nem do governo peruano e nem da elite intelectual francesa. Ele quase não pôde publicar, os livros dele não tinham alcance, ele não teve uma grande editora, né? Por trás dele, do escritor, tem uma editora que, né? Faça a propaganda dos seus livros, que coloque o livro no mercado. Na época, o livro era forte, né? Hoje a gente fazia uma editora, um livro eletrônico, mas na época, se você não tem uma editora, você não tem nada, como que você vai sobreviver? Ele sobreviveu fazendo traduções, ele foi professor, ele levou dois anos perambulando por Paris, até ele conseguir aprender o idioma, até ele conseguir alguns empregos em revistas, que tinham sede em Paris, mas que escreviam matérias sobre a América Latina, sobre o Peru, a Argentina. Mas ele não viajou, depois que ele foi para a França, para Paris, ele nunca voltou para o Peru, ele nunca teve nem condições financeiras de voltar. De voltar. Os empregos dele eram sempre empregos para sobreviver, só para sobreviver. Ele chegou em Paris com uma mala, com alguns livros e duas ou três trajes, nem estava preparado para o inverno europeu. Mas a obra dele ficou também em Lima, imagino que também ficou na França, né? Ficou, ficou. Você saiu aqui de Florianópolis, a tua família é de Santo Amaro. Santo Amaro do Imperatriz. Mas você estudou aqui na Universidade Federal, foi embora morar em Lima, fazer pesquisa, estar com o marido também que está lá, mas você acabou procurando a cidade onde o César Valerro viveu. E o que aconteceu lá nessa cidade? Então, eles têm um, não posso chamar de um congresso, mas como se fosse, se chama Capulí, Valerro e Suterra, que são um grupo de pessoas que se reúne e faz uma peregrinação, que sai de Lima, vai a Trujillo e Santiago de Tchuco. Mas todas com o mesmo objetivo? Com o objetivo de estudar a obra de Valerro. Mas as pessoas não são necessariamente estudantes de literatura ou professores. São advogados, são administradores, são pessoas que amam, gostam da literatura e de Valerro. E fazem todo ano, já há 15 anos, 16 anos agora, nesse próximo ano, que eles fazem esse caminho. E eu pensava que não tinha necessidade de fazer, eu já conhecia bastante a obra, já tinha vários congressos internacionais, mas eu, quem sabe, vou. Fui e foi a grande mudança na minha pesquisa, totalmente. Por quê? Porque você está inserido numa cultura que você não tem referências a respeito. Porque Lima é uma cidade de 10 milhões de habitantes, uma cidade cosmopolita, cidade de museus, de teatros. Ali ele acaba sendo mais um. É, e você também, naquela cultura. Agora, quando você vai para a cidade e vai, primeiro, duas horas de voo até Trujillo, depois mais oito horas até Santiago de Tchuco, em um ônibus por uma carreteira, que eles dizem, por uma estrada, subindo quase 3 mil metros de altitude e um povo de colonização espanhola, mas um povo indígena, essencialmente indígena. Então, muda as suas referências. Do que que é, o que que Valerro escreveu? Ele escreveu muito a respeito da terra dele, da onde ele nasceu, da família, das referências que ele tinha. Porque os avós, por parte de pai e mãe, as avós eram índias, quechuas. E os avós eram clérigos, padres espanhóis. Muito comum, na época, os padres terem filhos com as índias. E eles, então, ele tinha o católico e o indígena muito presente. E depois que eu comecei a andar naquelas ruazinhas, naquela cidade, que Valerro é cultuado como um santo. Ele é um personagem e as crianças vivem a poesia. Todos conhecem ele, sabem a história. Todos recitam as poesias. Você faz um destile quando você chega na cidade. E a cidade, que tem 5 mil habitantes, vem toda para a Praça de Armas participar e receber. Você destila com a bandeira do seu país. É algo que eu nunca tinha visto. Eu não sei se acontece em algum outro lugar. Eu trabalho muito de pesquisa para entender cada parte. Eu queria ter feito sociologia, eu acho, porque me faltou essa parte de pesquisa. Mas estudou antes, com certeza, e junto com isso. Sim, sim. Alguma coisa você tem que estudar, porque senão você não consegue fazer. Não consegue. Que bom que você está fazendo essa ponte, então. É uma tentativa. Eu vou te pedir para concluir que você recite e leia algum poema de Valerro para a gente encerrar a entrevista. Mas eu já me despeço de ti. Está ok. É um prazer te conhecer e obrigado por trazer mais cultura para o Brasil. Obrigada. Bom, eu vou ler... Eu sempre costumo ler em português, porque como trabalho de tradução, eu priorizo fazer a tradução para o português como uma forma de mostrar que a gente tem que mudar o conceito de tradução. E tem que acreditar que a tradução, você está ganhando. Você está inserindo uma outra cultura. E não é sempre essa ideia de tradução, é perda. Eu procuro me aproximar ao máximo do texto. O texto em espanhol seria Espanha, a parte de mim este cálice. Que recorda um pouco uma música brasileira. Espanha, a parte de mim este cálice. Esse poema foi escrito para os soldados da Guerra Civil Espanhola, para a frente de batalha dos republicanos. Crianças do mundo, se Espanha cai, digo, É só um dizer. Se cai do céu abaixo Seu antebraço Encabresto Duas lâminas terrestres Crianças Que idade Que cedo Que sol Que pronto Do seu peito O ruído de velho Que velho Crianças do mundo Está a Mãe Espanha em seu ventre Nas suas costas A Mãe Espanha em seu ventre Obrigado.